Juventus vira, mas não vence. Moleque Travesso cede empate nos últimos instantes para o Azulão em São Caetano. Amigos do Manto Juventino, o Juventus foi até São Caetano no último sábado em mais um compromisso da Copa Paulista, dessa vez contra o líder do grupo. O anfitrião quase abriu o placar no primeiro minuto, com direito a uma bola no travessão. Guilherme Matiz tirou o perigo dessa vez, mas a participação desse back não durou muito tempo, e contundido, Matiz deu lugar a Alisson. O jogo prosseguiu com mais uma bola estampada na trave de André Dias e escassas chances juventinas. Infelizmente, Alisson teve uma participação crucial no primeiro gol da tarde, nessa furada que deixou passar a bola e acabou servindo o atacante azulino totalmente desmarcado. O Juventus voltou melhor no segundo tempo, e com 10 minutos corridos da etapa complementar, já tinha virado o placar. Como é que foi isso? Com Guilherme Lobo primeiro, ele entrou no intervalo e escorou de cabeça após a cobrança de escanteio aos 7 minutos. Mas antes da virada juventina teve um ataque no São Caetano, André Dias foi acionado e evitou a resposta azulina. E enfim, Eduardo recebeu na frente e deu de cobertura por cima do goleiro Luiz, golaço que dava a vitória pro pessoal da Moca. Era a primeira vez que os juventinos anotavam dois gols numa só partida nessa competição. São números modestos e só podiam garantir uma coisa, que o Juventus iria se fechar e tentar garantir o resultado. Essa estratégia vinha funcionando muito bem, porém, como já tinha acontecido antes, a Sina novamente se repetiu. E nos minutos dos finais, quando tudo parecia resolvido, o árbitro Gustavo Holanda Souza apitou um pênalti de Betinho em cima de Everton. Houve contato? Foi dentro ou fora da área? Não adianta reclamar. João Gabriel pôs a redonda na marca da Cal, não se intimidou contra Dias e meteu a cavadinha sem medo do perigo. Acabou se dando bem. E o final foi 2x2. Resultado que mantém a invencibilidade do time de São Caetano e a liderança do grupo para o time do ABC. O Juventus ficou empacado na quinta posição, mantendo remota as chances de classificação, mas a sobrevivência da competição depende de um triunfo sobre o oeste da Rua Javari no próximo sábado. Continue ligado no Manto Juventino para acompanhar todas as notícias e informações da participação do Juventus na Copa Paulista. Um abraço e até mais!